Na verdade eu fui não alfabetizada até 15 anos, então eu não conhecia a letra, não tinha noção. Você é da associação? Sou, sou afiliadora da associação e atualmente eu estou fiscal. Então assim, é uma transversalidade dessa universidade com o campo, uma grandeza, uma riqueza, porque o que a gente aprende com a literatura, com os autores que pensam o campo e que pensam a ciência e a gente percebe que aqui tem ciência, né? O que eu fiquei muito impressionada quando eu entrei lá na universidade e percebi, pô, o que eu faço lá com a minha ciência, só que no empírico, né, eu não tinha noção de que eu fazia aquela ciência. O valor que tinha. Sim, o valor que tinha. E a UFRB, essa interiorização, essa expansão da UFRB, alcança povos imaginários, né? E porque na verdade nosso país é um país gigante. Não se pode pensar em política desse país numa caixinha, numa coisa pequena, né? Tem que pensar nas políticas macro, na política inclusiva, política que inclui povo em sua totalidade, né? Povo com a sua especificidade. Povo do campo, povo da cidade. E a gente tem um dilema que diz assim, se o campo não planta, a cidade não já. A gente tem um dilema que diz assim, se o campo não planta, a cidade não hára mais uma coisa assim, se o campo não planta, né? A gente tem um dilema que diz assim, se o campo não planta.